Já pensou em praticar todos os esportes do mundo? Pois é, o Denis pensou. E para isso ele criou o projeto Multiatleta em diferentes redes sociais para compartilhar suas aventuras. Para entender melhor essa história, fomos até o seu criador. E aí Denis, como surgiu o Multiatleta? O estalo foi de uns 5 anos atrás quando eu resolvi, eu queria realizar um sonho pessoal meu de praticar todos os esportes do mundo. Eu queria conhecer todos os esportes do mundo. Eu tenho uma paixão por esportes porque isso começou no badminton quando eu era mais novo. Só que esse estalo foi quando eu comecei a estudar marketing esportivo. A ideia ficou incubada até janeiro de 2017, quando ela começou a ser, de fato, planejada. E o projeto do Multiatleta começou aqui no quarto do Denis, com alguns equipamentos, muita inspiração e histórias para contar. O primeiro passo que eu fiz foi fazer uma lista de todos os esportes mesmo. E a gente acaba descobrindo esportes dia a dia. Então, na minha lista, na última contagem, deu 233. Talvez esteja escapando um ou outro esporte, mas é muito esporte. Com tantas opções para experimentar e conhecer, Denis nos conta qual o esporte que mais o surpreendeu até agora. Eu acho que foi o chukibol. O chukibol é um esporte que foi criado a partir da ciência. Porque foi um doutor suíço que inventou, que ele estava reparando que a prática esportiva estava tendo muitas lesões. E aí ele criou um esporte que evitasse o máximo de lesões possíveis. Esse esporte conquistou tanto o Multiatleta, que agora ele está se dedicando a praticá-lo e sonha até com um feito maior. No projeto Multiatleta, o que eu me proponho, às vezes, são desafios pessoais. O meu desafio pessoal no chukibol foi ser convocado para a seleção brasileira. Então, fazia parte de todo esse processo. Então, treinar, ser convocado e treinar junto com a seleção, para que eu consiga, de alguma maneira, praticar pelo menos uma vez e representar o país, pelo menos uma vez no chukibol, em alguma partida internacional. Mas, fora praticar, é preciso também pensar em como fazer os vídeos para plataformas na internet. O desafio do Multiatleta, que é publicitário e também designer gráfico, é ter conteúdo e apresentá-lo em vídeos curtos. Mais de 10 minutos acaba sendo cumprido. Um vídeo bom para explorar um pouco mais o esporte, quem tem muito interesse nisso, em torno de 8, 9 minutos, acaba sendo um vídeo muito bom. Pode extrapolar um pouquinho? Pode. Faz parte até. Mas eu sempre estou tentando diminuir um pouquinho para conseguir fazer com que eu tenha mais conteúdo, que seja melhor dividido os vídeos. Mas nesta trajetória do projeto Multiatleta, algumas coisas inusitadas já aconteceram, tanto positivas quanto negativas. Talvez essas coisas foram bem inusitadas, né? Ganhar um taco da Carmelita e o Mito, que é uma lenda da sinuca brasileira. Ganhar uma bola de boliche do Renan, que foi sensacional. Teve uma coisa negativa, inusitada, que eu perdi todo o meu HD com todas as minhas gravações e eu tive que regravar. Ficou curioso em conhecer melhor o trabalho do Denis? O cara que quer praticar todos os esportes do mundo? Então, ele deixa a dica. Para entrar no meu canal é o youtube.com.br O Multiatleta, tudo junto. Tem o meu Facebook, que é o facebook.com.br O Multiatleta. E tem meu Instagram também, que é o instagram.com.br O Multiatleta. Então, pode acompanhar. Tem o meu site também, que é o omultiatleta.com.br e toda a contribuição para que este projeto se concretize e será muito bem-vindo. Então, boa sorte para o Multiatleta para alcançar seus objetivos e conhecer cada vez mais novos esportes. Música